Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um fucking vídeo. O vídeo de hoje a gente está a fazer uma espécie de repetição porque nós estivemos ontem aqui na praia do Rosarinho e não estejas a corrigir. Adoreço. Adoreço. Viemos a sexta, mas só que houve uma pequena falha no início dos clipes e então eu vou só passar algumas partes. E antes de mais, antes de começar este vídeo, eu queria-vos mostrar o meu iate e da Ana. A gente agora viemos passear aqui na praia e o nosso empregado, mordomo, o que a gente lhe quer chamar, está ali a fazer a limpeza ao iate. Vocês vão conseguir ver. Portanto, é mesmo o nosso iate, não é de mais ninguém. É só nós. Eles deixaram-nos aqui e agora vão fazer a limpeza ali um bocado mais à frente. Portanto, é o nosso iate, está bem? Está bem? Não, estava com muito medo. É o nosso iate, está bem? O nosso iate. Nosso. Obrigado. Está. O primeiro vídeo tem um milhão de visualizações quase. É verdade, tem um milhão de views. E então eu comprei este Mortal Kombat, o X, que era para ver se conseguia atingir outra vez o mesmo público que atingi naqueles vídeos, mas não estava a correr tão bem. Prontos. Eu já fiz o upload da história e foi por isso que eu não tinha nenhum vlog, entretanto, porque agarrei no jogo e fiz logo tudo uma vez. Vou-vos apresentar o Rex. Vou meter uns clipes de anteontem, quando nós viemos aqui à praia com o Rex. Desta vez não o trouxemos, viemos só um bocadinho mais para relaxar. Espero que vocês tenham gostado daquele vídeo da Lua. Eu desta vez tenho um tripé, por isso acho que o próximo vídeo que eu fizer vai seguir ainda com uma imagem mais morreira. Está aqui na praia do Rosário, fica a um quarto de hora da nossa casa. Eu adoro o mar, mas só que esta é uma das praias que, pelos vistos, eu não vou conseguir dar um mergulho, porque ela está cheia de luto e ainda ontem, quando nós cá tivemos, tivemos ali numa zona mais perto do mar e aparece muita espuma e então faz-me um bocado de combustão e isso, por isso eu vou cagar, mas é tomar banho aqui. Há pouco tempo recebi uma mensagem a dizer que é bom ver que eu ainda tenho mão para o Call of Duty e desde já, mucha grácia. Claro que tenho muita gente para o Call of Duty, aliás sou o rei daquela merda, mas pronto. Rex. Tchau. 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 A Kira ainda agora estava a morder um molho de ondas, toda maluca. A Kira ainda estava a morder um molho de 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 um molho. E aí? Não? Não? Não! Este barco está tudo partido. Parece um pirata. Eles foram lá para fora. Eles estavam lá. Apanhei o rabo do senhor. Apanhei o rabo do senhor. Está com um burlão. Bem mal, está escuro. É que se quer fazer um arroz de pato para o jantar. Imposição de caçador. Ganha, ganha Rex. Ele pensa, ai, três patinhos deliciosos que eu quero. Para dar aos meus donos que ele é caçador e ele nos dava os patos a nós. Ah sim, claro. Ele ia comer tudo. Não vale a pena chamar por ele porque ele é caçador. Ele nem nos ouve. Olha por ele. Anda cá caçador, bora. E aí. Até chora. Arroz de pato para o jantar, Rex. Tadinho, ele está a chorar. Tadinho, ele está a chorar. Está a chorar, Rex. Estás a chorar. Tadinho, dos bichinhos. Tadinho, dos bichinhos. Ele está a chorar. Eles estavam a fazer o funeral e o Rex quer arroz de pato. Anda. E agora não está aqui o nosso hiato. O que é que queres fazer com o chichi? A grande e a pequena. Eu já o lavo. Tadinho. Que porra de caranguejo, pá. A sério, olha para isto. Aquele marido. Ele está a chorar. Deixa lá ver a carapaça. Agora ele vai aproveitar-se. Olha lá. Está em posição. Ui, ui. Todo gangster. Olha o gajo. Olha cá, olha cá. Está todo cheio de bife, o gajo. Toma, na carampinha. Aiá. Mãos ao ar. Já. Pai, vamos montar esta camisa. Tchau, caranguejo. Ui, olha um bocadinho. Olha isto. Oi, oi, oi. As pardinhas dele. Ele é bocadinho. Está aqui perdida. De roço. Sim. É difícil. Ai, ai, ai. Vai lá tu também para baixo de tudo. Ai, eles gostam. Ainda posso. O que é isso? O que é isso? Santur, sabe? Santur. Isto já tem jeito. Ai, que cacete. Não está aqui, não abre isto. Tchau, caranguejo. Tchau. 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 Tchau, cada vez. Tchau. Vamos lá, chute. O que é isso mesmo? O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Oh, oh, tem um... 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 A mão, mas é aqui em cima, não é para aqui. Já estou um bocado de farto de beber como aos cães. Pois olha aqui as balneiras, deve ser. Depois da praia o Rex fica neste estado. Que é lindo, está tão cansado. Acabou-se a pilha. Pois, está quase a dormir. E apanha-se do rabo da razão. Sexy. Rex. Bom dia. Bom dia. Bom dia, amor. Nem rias. Não está tão cansado. Tiro. Estás triste? Estás triste? Estás triste? No próximo vídeo vou-vos apresentar a Kira, ou a razão, tanto faz, desde já o Rex é um dos cães que quando a gente o vamos buscar eu achei que ele era epilétrico porque ele estava sempre a tremer por tudo o que era lado, eu as vezes deito de barriga para cima para lhe dar umas vestinhas, e ele treme-se todo das patas do lado, vai ser muito engraçado e vocês vão adorar conhecê-lo, como vão adorar todos os outros. Vocês já sabem, fiquem atentos aos próximos vídeos, os links estão na descrição se quiserem me seguir nas redes sociais, vou também deixar cá em baixo o link para o Mortal Kombat que vai ser a parte 1 que eu vou pôr, e eu acho que tem 997 mil views, portanto uns quase um milhão, e vou ser ajudando agora, com certeza que chegamos lá num instante, não se esqueçam de gostar dos vídeos, e até ao próximo vídeo malta!